Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, marque sininho e comente aqui abaixo, tá? Dê uma opinião, dê uma sugestão de um novo vídeo, né? Que você queira aprender desse mundo do DeFi. Como sugestão aqui embaixo a gente vai responder todo mundo e vai ficar como dica aí para o próximo vídeo, ok? Hoje o título do nosso vídeo qual é? É dica do dia, tá? A dica é essa meta Pets, tá? Apesar do mercado hoje, dia 4, que nem vou colocar aqui, eu gosto de colocar a data, né? 10h34 da manhã, tá? De sábado, dia 4 de dezembro de 2021, ok? Então apesar de hoje o mercado tá em queda, né? O mercado aqui tá todo vermelho, tá? Mas de qualquer maneira sempre tem uma oportunidade de entrada. Tô aqui na página principal aqui, ó, do CoinMarketCap, ó, Bitcoin aqui, ó, desceu ontem tava 54 mil dólares, né? 55 mais ou menos e caiu agora para 47.234, ok? Então tá aqui, ó, mercado praticamente sangrando, inclusive fiz um vídeo hoje mais cedo e coloquei aqui como mercado sangrando aqui do mercado de criptomoeda em geral, né? Tanto de criptomoeda quanto de token do mundo DeFi, né? Se a gente for aqui em outras páginas aqui, você vai ver que o mercado tá sangrando, tá? Alguns vêem isso daqui, vem, né? Como uma oportunidade, tá? Ah, por que oportunidade? Porque aí você possa que você possa ser que você tenha oportunidade de comprar um criptomoeda que você já tava de olho e agora tá em baixa, mas você acredita no potencial dela e é o que eu sempre indico aqui no canal, né? Você compra na baixa e vende na alta. Então, como tá em baixa, alguns vêem com oportunidade, compra na baixa para vender depois, quando tiver na alta. Copiei aqui o contrato, ó, vou vir aqui na Poconha, e vou fazer a leitura aqui do gráfico, ok? Ó, tem um milhão cento e setenta e nove mesmo com mercado em queda, tá? Até mesmo a BNB aqui, ó, em queda hoje, tá, pessoal? Aqui, ó, de ontem para hoje, aqui, ó, dia vinte, dia três, que foi ontem, né? Hoje é dia quatro. Então, aqui, ó, ontem chegou a bater um topo aqui, ó, de 500 e noventa e oito dólares, depois veio caindo, caindo, deu uma queda aqui bem acentuada aqui, ó, era mais ou menos duas horas da manhã de duas horas da madrugada de hoje, né, do dia quatro, tá? Então, caiu aqui bastante, depois veio se recuperando, agora, quase ainda agora, deu uma levantada aqui, ó, bateu um fundo aqui de 524, isso era 8 e 45 da manhã, e quando foi aqui, ó, é 9 e 23, né, praticamente aí uma hora depois, é, bateu um topo aqui, ó, de 550, tá? Então, tá aqui nesse processo, sobe, desce, sobe, desce, enfim, e tá dando uma recuperada aqui o BNB, tá? Então, isso assustou muita gente, inclusive, aqui na Metamask, que tava dando aqui o valor, né, da sua BNB, e tava ali em, com a cor, é, laranja, né, é, e dizendo, se passava o mouse, e falava assim, é, saldo ainda não atualizado, ou seja, se tinha um saldo aqui, mas você não poderia manusear, então, isso assustou um pouco aí o mercado, tá muita gente vendendo, agora que tá se normalizando, então, provavelmente aí, BNB aí subindo, ok? Então, vamos falar hoje aqui do Metapets, tá? Então, esse toque aqui, eu já tava de olho nele já há algum tempo, e a gente comprou ele aqui, ó, a gente comprou dia 26 de novembro, ou seja, tem aí alguns dias, né, a gente comprou aqui, mais ou menos aqui, é, 0 vírgula, né, um monte de zero ali, final 548, que a gente pegou, não dá para aqui, 548, né, nós pegamos aqui, mais ou menos, 548, e vendemos, é, é, a gente não esperava essa queda aqui, ele tava subindo, deu essa queda aqui, a gente guardou mais um pouquinho, e quando tava aqui, ó, se recuperando, no dia 2 de dezembro, tá, a gente pegou e vendeu, tá, a gente vendeu aqui a 1.393, mais ou menos aqui, ó, ó, 1.393, consegui parar aqui, ok? Então, é, a gente comprou aqui nesse dia 26, tá, e vendeu dia 2, tá, agora de lá para cá, o mercado, né, iniciou o mês, mercado aí sangrando, tá, mercado aí praticamente todo em queda, a culpa é de quem? A culpa é do mercado, né, início do ano, pessoal tirando dinheiro aí para fazer compra, dar presente, passar o Natal, enfim, né, mas eu acho que agora, é, época de pagamento, é, dia 5, entre dia 5 e dia 10, né, é, deve levantar aí o gráfico, tá, de todas as criptomoedas, porque injeta mais dinheiro no mercado, mais moeda fit, né, e você converte ali em criptomoeda, né, ou em token, enfim, então vai dar uma levantada aí em todos os tokens, é, eu falo todos no sentido daqueles que são mais seguros, né, que é Bitcoin, Ethereum, BNB, né, Cardano, enfim, então esses mais promissores geralmente dá uma, uma tendência de alta agora no início do mês, ok, é, então aqui, ó, tá dando uma queda, mas é queda no mercado, que nem vocês viram ali, né, é, todos os criptomoedas aí em queda, mas tem uns que vê isso daqui com oportunidade, né, principalmente os traders mais experientes, né, eles esperam cair mesmo, eles querem isso, né, quem dera que o Bitcoin agora é de 47 mil, cai-se para 30, né, você vai lá, compra 30, espera a alta e você vende, né, ou vende tudo, vende um pouco, né, não vende tudo, enfim, né, quem é Bitcoin, né, geralmente é rodo infinito, né, você compra ali, ah, comprei 10 mil reais em Bitcoin, você pega ali aquelas frações e quando você precisa de dinheiro, você vai vendendo aos poucos, né, você nunca vende tudo, ou seja, você vira um rodo infinito, praticamente, quando melhora um pouquinho, você compra mais, espera uma queda dessa, compra mais, enfim, então aqui, esse token aqui, ó, deu aqui uma queda, tá dando uma corrigida e tá se posicionando aqui para uma tendência de alto, tá, então quem tiver interesse, tá, é, só que esse token aqui, ele tá cobrando 15% de taxa, tá, então 15% você comprar, provavelmente 15% você vender, então só aí já te leva um pouquinho aí do, do, do valor investido, né, o ruim de comprar token com taxa alta, é isso, tá, então porque você já entra perdendo, tá, mas se você ver que aquele token ali, é, tem uma pretensão pela, pelo, a sua análise, né, dele valorizar 100%, 150%, 200%, então vale a pena, tá, tem liquidez para pagar isso tudo, tem, então vale a pena, tá, é, claro que você tem que estudar um pouco, tem que analisar, né, mas aqui a gente analisou, tá, que nem eu já falei várias vezes, né, aqui na empresa é eu, Jorge Luiz, tem o Rafael e tem o Felipe, tá, então cada um faz a sua análise, independente, depois a gente reúne nós três e fala, ó, esse token aqui vale a pena, não vale a pena, então a gente coloca ali as pontuações, né, e a gente decide se entra ou não, ok, então pessoal aqui, ó, dando uma recuperada, mas a decisão é descentralizada e é de vocês, ok, então vocês vê aí direitinho, a gente, é, já entrou nesse token, já saiu, estamos até pensando em entrar de novo, tá, por causa dessas quedas aí que teve, né, de repente uma oportunidade, que aqui a gente praticamente, não vou falar que a gente tem certeza, mas a gente tem quase certeza que vai dar uma recuperada e vai seguir numa tendência de alta, ok, é, então aqui, ó, você tem um token de centavos, então aqui com um dólar, você faz a festa, você compra um monte, essa é a sua carteira, a liquidez aqui tá bem saudável, tá, ó, um milhão cento e oitenta e um mil dólares, né, dá quase aí seis mil, é, seis milhões de reais, né, então já tem uma, uma quantidade de liquidez saudável, tá, então vamos ver aqui outro ponto também que a gente analisa é o seguinte, é, quanto tempo ele tem, né, de maturação, né, a gente não fala nem de lançamento, a gente fala de maturação, porque aqui eu vim pro, quero clicar aqui na blockchain, tem 27 mil holders, tá, 140 mil transações, tá, ele nasceu aqui, se eu não me engano, acho que tem 16 dias, 18 dias, ó, foi no dia 16, hoje é dia 4, né, então dia 6 faria 20 dias, 18 dias, tá, então para um token de 18 dias, tá, ele tá bem promissor, inclusive eu vi aqui outros detalhes que, é, é interessante, né, você tá investindo nele, porque, é, vamos ver aqui, ó, os holders, eu já tinha visto, né, agora tô relembrando aqui com vocês, tá, é, tem 21% aqui de uma carteira bloqueada, tá, é, dentro da, da, da carteira, é uma carteira da PancakeSwap, que é o maior provedor de liquidez do mundo, de cripto, de tokens, né, da rede Bayern Smart Chain, então tem 10, tem mais de 10% dentro da carteira, então isso é positivo, tem outra carteira aqui, trancada, e o restante distribuído aqui, o lado negativo, que só tem 1% de tokens queimados, né, então era melhor nem queimar nada, mas enfim, a gente pode ver aqui também os comentários, comentários, inclusive, já pesquisei aqui, não tem nenhum falando que, ah, é scan, que não sei o que, quando tem um comentário, possa ser algum hater, né, falando mal ali, por falar daquela criptomoeda, a gente pegou aqui, analisou, parece que não é scan, tá, posso até ser que seja, tá, que nem eu falo, scan tá dentro da cabeça do seu, do desenvolvedor do projeto, né, porque se eu quiser lançar um token, e falar assim, não, esse daqui vai ser scan, vou lançar ele, vou fazer publicidade, vou divulgar, vou fazer isso, vou colocar no, no coin make cap, vou colocar no coin geico, vou alavancar o negócio, e depois vou tirar tudo, a liquidez, vender meus tokens, tirar todo mundo, então a pessoa vai fazer, não tem como evitar, porque isso já tá enraizado, né, na cabeça de quem teve esse objetivo, tá, tá, mas a maioria dos tokens aí, que lança no mercado, né, de cada 10, 5 é scan, outros 5 não, tá, e, mas aí tem que pesquisar bastante, quando vem aqui para o coin make cap, minimiza isso daí, né, ah, você já sai ali, ah, pode ser que aqui seja scan, possa ser, tá, mas minimiza um pouco o risco, né, porque o coin make cap, quando você tenta lançar seu token lá, listar, aí ele te pede uma série de coisas, né, ele pede maturidade, tá, do seu token, tem que ter um tempo, tá, ou então tem que ter bastante pessoas no seu telegram, na sua rede social, né, você, é, ter bastante, é, atendimento, suporte por ali, outra coisa, coisa, liquidez, né, eles querem ver a liquidez, outra coisa, carteira trancada, então eles querem todas essas garantias para disponibilizar e listar o token aqui no coin make cap, e no coin cake também da mesma forma, ok, pessoal, então sem mais delongas, a dica do dia é essa daqui ó, meta pets, tá, tá dando uma corrigida aqui, né, nesse momento, tá aqui ó, e ó, tá 0,1, o final aqui ó, 1.100, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 casas decimais, tá, sim, 9 com 0, né, depois vem 1, 11, né, 0, 0, tá, aqui, é, tá na posição aqui de recuperação de mercado, e provavelmente depois vai seguir aqui na tendência de alta, tá, é, tá vermelho aqui, que nem eu te falei, é, porque o mercado todo tá sangrando, ok, mas fique de olho, porque provavelmente aí, é uma, é, se você esperar aqui, cair no topo, no rodapé, e você fizer essa entrada, você vai conseguir aqui, é, um bom lucro, ok, muito obrigado aí, e até o próximo vídeo aí, que é amanhã, vídeo aqui todo dia no canal, ok, muito obrigado e fui, deixa o like, se inscreve no canal e comente aqui embaixo, tá.